Vai balão, vai balão, pro infinito parecer constelação Vai balão, vai balão, pro infinito parecer constelação O Guetti riscou o céu, no pipoca da zoeira tem batida de mel Aipi na fogueira tem a dança de roda e também capoeira Gira, gira, Colombina Caipira, na avenida Tarma do Arraia Gira, gira, Colombina Caipira, na avenida Tarma do Arraia É hora de seranda, serandeiro, então vamos cantar Com safoneiro de frente, a noiva tá no altar Vai balão, vai balão, pro infinito parecer constelação Vai balão, vai balão, pro infinito parecer constelação O Guetti riscou o céu, no pipoca da zoeira tem batida de mel Aipi na fogueira tem a dança de roda e também capoeira Tem a dança de roda e também capoeira Gira, gira, colombina Caipira, na avenida Tarma do Arraia Gira, 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 na avenida Tarma do Arraia É hora de seranda, serandeiro, então vamos cantar Com safoneiro de frente, a noiva tá no altar Vai balão, vai balão, pro infinito parecer constelação Vai balão, vai balão, pro infinito parecer constelação O Guetti riscou o céu, no pipoca da zoeira tem batida de mel Aipi na fogueira tem a dança de roda e também capoeira Tem a dança de roda e também capoeira Gira, gira, colombina Caipira, na avenida Tarma do Arraia É hora de seranda, serandeiro, então vamos cantar Com safoneiro de frente, a noiva tá no altar Vai balão, vai balão, pro infinito parecer constelação Vai balão, vai balão, pro infinito parecer constelação Quem é você, eu, eu, não digo não Sou mascarado e quero ter seu coração Quem é você, eu, eu, não digo não Sou mascarado e quero ter seu coração Mas de uma era, mesma era remota Mundo de fantasia Viajando no tempo Por entre séculos até os nossos dias Abre-se A curtida nos passaram E nós viemos recortar Máscaras e plumas Tem uma festa, festa popular Mas abre-se Abre-se A curtida do passado E nós viemos recortar Máscaras e plumas Tem uma festa, festa popular Mas invadiram Invadiram as ruas Participando do carnaval Irradiando alegria Irradiando alegria Através da poesia De um colorido original Quem é você, eu, eu, não digo não Sou mascarado e quero ter seu coração Quem é você, eu, eu, não digo não Sou mascarado e quero ter seu coração Mas de uma era, uma era remota Mundo de fantasia Viajando no tempo Por entre séculos até os nossos dias Abre-se A curtida nos passaram E nós viemos recortar Máscaras e plumas Tem uma festa, festa popular Mas abre-se Abre-se A curtida do passado E nós viemos recortar Máscaras e plumas Tem uma festa, festa popular Vamos, meu irmão Universitário É você quem faz esse país Comunitário Vamos, meu irmão Universitário É você quem faz esse país Comunitário Essa corrente Essa corrente Pra frente Que se faz tão diferente E que faz erguer a mão Exibindo um gesto de vitória Desde o início da história Sua civilização A sua cultura Seu progresso Disse do Brasil em versos Um poeta em transição Como esse povo é feliz Será capital do mundo Todo mundo diz Como esse povo é feliz Será capital do mundo Todo mundo diz Oh, terra Terra, terra onde não há mais racismo Desde o abolicionismo Grande vulto por essa causa E o petróleo E o petróleo a chorrar Petrobras O povo a se comunicar Elebrais Mela é a cansa amazônica Estrada a mata dentro a cortar Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Vamos ao bombrão Vamos, Carnaval Em busca do meu ideal Parabéns Parabéns ao povo brasileiro Que com luta e dedicação Conferendo com sua cultura Faz o progresso da nação Vamos, meu irmão Universitário É você quem faz esse país comunitário Vamos, meu irmão Universitário É você quem faz esse país comunitário Essa corrente Essa corrente Pra frente Que se faz tão diferente E que faz erguer a mão Exibindo um gesto de vitória Desde o início da história Sua civilização A sua cultura Seu progresso Disse do Brasil em versos Um poeta em tradição Como esse povo é feliz Será capital do mundo Todo mundo diz Como esse povo é feliz Será capital do mundo Todo mundo diz Terra onde não há machacismo Desde o abolicionismo Grande vulto por essa causa Lutar E o petróleo a chorrar Petrobras O povo a se comunicar Celebrais Bela é a tranca amazônica Estrada a mata dentro É a tranca amazônica Vamos, meu irmão Sim, vamos! Vamos albobrar Vamos dar a mão Em busca do mesmo ideal Vamos albobrar Vamos albobrar Vamos dar a mão Em busca do mesmo ideal Parabéns Parabéns ao povo brasileiro Que com luta Identificação Cozerando com sua cultura Faz o progresso da nação Vamos, meu irmão Universitário É você quem faz esse país comunitário E o cabrão, gente Faz o meu irmão Universitário Vamos sim, vamos! É você quem faz esse país comunitário Vamos, meu irmão Paraná, Paraná Terra dos pinheirais Com seus lindos campos E seus ricos cafezais Só jamais de outras riquezas mil És o estado mais fértil do meu Brasil Os estrangeiros Escreverem seus anais As suas festas tradicionais Vejam como tem Moças bonitas Que se apresentam na dança das vidas Vejam como tem É o cara de voz 76 Moças bonitas Que se apresentam na dança das vidas Com esse panorama multicor Escolherão o seu amor Girando em torno de um mastro de fitas Com suas cores tão bonitas Fita azul Fita preta Rosa, vermelho e violeta Quem tiver a mesma cor Irá ser o meu amor Quem tiver a mesma cor Irá ser o meu amor Paraná, Terra dos pinheirais Com seus lindos campos E seus ricos cafezais Só jamais de outras riquezas mil É o estado mais fértil do meu Brasil Os estrangeiros Escreveram seus anais As suas festas tradicionais Vejam como tem Moças bonitas Que se apresentam na dança das vidas Vejam como tem Moças bonitas Que se apresentam na dança das vidas Com esse panorama multicor Escolherão o seu amor Girando em torno de um mastro de fitas Com suas cores tão bonitas Fita azul Fita preta Rosa, vermelho e violeta Quem tiver a mesma cor Irá ser o meu amor Quem tiver a mesma cor Irá ser o meu amor Quem tiver a mesma cor Irá ser o meu amor Quem tiver a mesma cor Irá ser o meu amor Quem tiver a mesma cor Irá ser o meu amor Quem tiver a mesma cor Vendas pra filha Com barrigas trás para apresentar Festa, celebração e escurificação Das valentes do já mudar Festa, celebração e escurificação São das valentes do já mudar E a lua cheia Encantava, encantava o lago Encantava o lago Jaciu Aruá E a lua cheia E a lua cheia E a lua cheia Encantava, encantava o lago Encantava, encantava o lago Encantava o lago Encantava o lago Encantava, encantava o lago E a lua cheia Com barrigas trás para apresentar Festa, celebração e escurificação Acantava, encantava o lago Acantava, encantava o lago Receto, seja luego Sou do solo baiano Oh, que esplendor Da Matheu de Oxóssi O poeta cantador Filho da Bahia E São Salvador Onde tudo é alegria É confiança e amor E na vida, na vida, sua estrela ilumina o seu caminho O seu comércio é o ninho, deslombrando personagens populares E na roda de samba, o seu conceito é geral Joga capoeira e constoca virembau Saravai-aiá, saravai-oiô, ele é de mandinga, ele é babalaô Saravai-aiá, saravai-oiô, ele é de mandinga, ele é babalaô Bem, quem diz que me aceita e dourado? Eu vou pegar de xarel, na garrafa do mercado Bem, quem diz que me aceita e dourado? Eu vou pegar de xarel, na garrafa do mercado Nasceu, em dedos africanos, todos os homens baianos Forte e espreendor, já bateu de Oxate, um poeta e cantador Filho da Bahia, São Salvador, onde tudo é alegria, imprensa e amor Saravai-aiá, saravai-oiô... Opa! Opa! Olhe aí! Orbanina, mostra pro mundo inteiro Reminiscências e um palco brasileiro A minha iranda teve a consagração Vários artistas ainda alegram a multidão E o cassino da urba com os seus shows fenomenais Deu aos dedos sua vez, mostrando ritmicos todos tropicais E pra quem gostasse de jogar, existia a luta entre a sorte e o azar Gira a roleta, vamos jogar, quem tiver sorte vai ganhar Gira a roleta, vamos jogar, quem tiver sorte vai ganhar Boneca difícil, você é mesmo a minha Eu sinto saudades e ninguém esquece A laia, laia, opa! A laia, laia, opa! O nosso show vai terminar A laia, laia, opa! A laia, laia, opa! O nosso show vai terminar Olha aí! A fortalina mostra pro mundo inteiro A minha iranda teve a consagração Vários artistas ainda alegram a multidão E o cassino da urba com os seus shows fenomenais Deu aos dedos sua vez, mostrando ritmicos todos tropicais E pra quem gostasse de jogar, existia a luta entre a sorte e o azar Gira a roleta, vamos jogar, quem tiver sorte vai ganhar Gira a roleta, vamos jogar, quem tiver sorte vai ganhar Boneca difícil, você é mesmo a minha Eu sinto saudade Todo esplendor da natureza se encerra na beleza da mulher do meu país E o quem quiser, comeu trovas e versos, faz rimas Vem cantando a beleza divina e sutil de sua majestade nesse Brasil A Bahia já nos deu, Marta Rocha, que perfeição de mulher Desfilando na passarela majestosa, com sua beleza deu olhé Tempos depois, a famosa caúcha no mundo imperava Conquistando a coroa da beleza universal E da Maria Vargas Mulher, como tua brasileira Não existe igual Tão formosa, tão brejeira Razão do tema do nosso carnaval, ô mulher Mulher, como tua brasileira Não existe igual Tão formosa, tão brejeira Razão do tema do nosso carnaval O esplendor da natureza se encerra na beleza da mulher do meu país E o quem quiser, comeu trovas e versos, faz rimas Vem cantando a beleza divina e sutil de sua majestade nesse Brasil A Bahia já nos deu, Marta Rocha, que perfeição de mulher Desfilando na passarela majestosa, com sua beleza deu olhé Tempos depois, a famosa caúcha no mundo imperava Conquistando a coroa da beleza universal E da Maria Vargas É, como tua brasileira Não existe igual Não existe igual Não formosa, tá brejeira Mas não do que é mais Carnaval Carnaval Festa de raro esplendor Praça 11 é o nosso tema Desde quando tudo começou É carnaval Vai! Carnaval Festa de raro esplendor Praça 11 é o nosso tema Desde quando tudo começou Foi assim Foi na praça 11 Que o nosso samba teve sua glória Descontando com loucura Hoje a abertura Sublime canto de vitória E entre os pambas Deus acabou a praça seu ensaio principal Desde que de repente Deus é exposão do carnaval Ao praça 11 Dos alegres cortões E dos blocos animados Tradição das tradições Era Um verdadeiro festival de orgia Nossa perfume e fantasia Alegrando corações eu me ciara Era O verdadeiro festival de orgia Nossa perfume e fantasia Alegrando o coração Foi plateia, foi o palco Das escolas primeiras Do Estácio, da Matheus Da Fortela, da Mandeira Das Serestas, da Luar E dos campeões a gás Foi o perfil fascinante Dos mais lindos carnavais É carnaval Vai! Carnaval Vem para a gente Vem para virar o estregor Praça 11 A nossa terra Desde quando tudo começou É carnaval Carnaval Vem para virar o estregor Vem para virar o estregor Caldeão de uma surra se parar Praça 11 A nossa terra Desde quando tudo começou Foi assim Pura Pura Praça 11 E o nosso salva Desde sua glória Vem para virar o estregor 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 ette That's all Vem para virar o estregor No cenário exoderante Lumocidade Apresenta com prazer Neste belo carnaval Prazer dos prazeres É um tema original E quanta saudade, quanta saudade Tô inesquecível em todo Ritmista da pesada com seu cavaquinho E na roda de samba, famoso compositor Mais tarde, em todos os franceses Tornou-se um luxo ou um feijão No museu de belas águas Existem suas obras de valor Joias raras, são relíquias Vidas telas que o artista pintou Joias raras, são relíquias Vidas telas que o artista pintou Olha a mulata samba, viu uma lanta ginga Em todos os franceses, alegria Vamos, meu povo, lenta Olha a mulata samba, viu uma lanta ginga E é que a mulata alegria Vamos, meu povo, lenta No cenário, no cenário exuberante Uma cidade apresenta com prazer Este belo carnaval Prazer dos prazeres É um termo original E quanta saudade, quanta saudade Tô inesquecível em todo Vitimista da pesada com seu cavaquinho E na muda de samba Amor do compositor Mais tarde Em todos os franceses Tornou-se um luxo ou um feijão No museu de belas amores Existem suas obras de valor Se embora! Joias raras, são relíquias Vidas telas que o artista pintou Joias raras, são relíquias Vidas telas que o artista pintou Olha a mulata samba, viu uma lanta ginga E como está da alegria Vamos, meu povo, lembrar Olha a mulata samba, viu uma lanta ginga E como está da alegria Vamos, meu povo, lembrar Nesta passarela Nesta passarela de nombrante Onde a alegria é geral Trouxemos da África distante Uma lenda interessante Tradicional Outra vez! 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 O negro caia na folheira Lembrando o seu costume em tradição Com alegria e animação Se a madrugue reixar da noite inteira O preto velho caia na brincadeira Se a madrugue reixar da noite inteira O preto velho caia na brincadeira Hoje tudo é diferente O negro é bamba, tem suar, batente É louvor, é genial Brilha na maior festa do mundo E é o nosso carnaval Brilha na maior festa do mundo E é o nosso carnaval Não há fé que eu senti no Se a madrugue reixar da noite inteira Se a madrugue reixar da noite inteira Não há fé que eu senti no Sabai, aiá, sabai, aiô Não há fé que eu senti no Sabai, aiá, sabai, aiô Não há fé que eu senti no